Ae, ae, deadly pesada, tamo no boy, só as puras, que essa bebê, ai caralho, música nova, pega a visão ó, puta safadinha, Henrique aqui no seu olifão, seu olifão, ai caralho, que limita-lo, e tem chota e cozinha, tem menagem, tem carinho, e essa noite eu vou assinar, Ele me falou, não tem chota e cozinha, tem menagem que tá e essa noite eu vou assinar, ai caralho, puta safadinha, Henrique aqui no seu olifão, eu olifão, ai nie não pode, ai nie não pode, ta fazendo fake só pra ver o mui, Tum, 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 tum.